Vem chamegar com o faiô, bebê! Sucesso novo, hein! Olha a lombada do faiô! Não solte da minha mão, não largue de mim não Me veja como eu vejo, isso aqui é tradição Morena chamegando, rebolado de milhão Me veja como eu vejo, isso aqui é tradição Vem chamegar, vem chamegar, vem chamegar Vem chamegar, vem chamegar Vem chamegar, vem chamegar Vem chamegar, vem chamegar Bora! Tiguidou, 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 tiguidou Olha a lombada do faiô, é bom demais, bebê! Se bora! Tiguidiga Não solte da minha mão, não largue de mim não Me veja como eu vejo, isso aqui é tradição Morena chamegando, rebolado de milhão Me veja como eu vejo, isso aqui é tradição Me veja como eu vejo, isso aqui é tradição Tiguidiga, 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 tiguidiga Vambora! Olha a lombada do faiô Olha a lombada do faiô, ao vivo, bebê! Repertório novo, se bora! Tiguidiga, tiguidiga, tiguidou Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana o seu filho, não eu Tá claro que a sua decisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala O coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja cor linda Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua exulação de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja cor linda Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua exulação de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu, 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 prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala As coisas que sua boca fala O coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja cor linda Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua exulação de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja cor linda Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua exulação de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja cor linda Pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua exulação de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não voltar ligeiro pra mim É a lâmpada do paião ao vivo Vambora! Segura a seresta do paião, bebê Pra se apaixonar e tomar aquela estupidamente gelada Ó, paixão doída, véi Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, sou o esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui uns meses e pouco Igual eu tô agora Segura a seresta do paião, bebê Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? E conhece primeiro E conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo pro medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, sou o esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui uns meses e pouco Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu, você, sou o esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui uns meses e pouco Igual eu tô agora Eu, você, sou o esquema Tô indo embora, na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Com a sua volta uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus caixos E a gente se entende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus caixos E a gente se entende pelado, pelado, pelado Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus caixos E a gente se entende pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus caixos E a gente se entende pelado, pelado, pelado O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo Você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo e você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é teu Seu coraçãozinho é meu Todo dia o meu Segura! Segura! Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta Tanto, 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 tanto Desejo a eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tô de um ser Seu coraçãozinho é meu Tô de um meu O meu coração é seu Tô de um ser Seu coraçãozinho é meu Tô de um meu É pra se apaixonar O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Vai, me deixa Deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda Do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Deite em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa Vai, me deixa Deite em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda Do planeta O homem mais foda O homem mais foda O homem mais foda Vai, me deixa E quer saber por que eu sou mais foda Lembrou lembranças Lembranças boas Sou imaturo Sou imaturo demais Mas sei de você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E com lembranças boas E com lembranças boas na memória Você foi importante Demais pra minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Olha onde a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era boa pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Pode contar comigo pro que deve é Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Hoje eu pensei em você O quanto éramos tão próximos Mas como eu fui apaixonar por você E se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós hoje já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse contagem Não fosse contagem Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse contagem Não fosse contagem Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós hoje já fizemos aqui Não funcionou? Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse contagem Não fosse contagem Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse contagem Não fosse contagem Não fosse contagem Já que a gente chegou no ponto do ponto final Já que a gente chegou no ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou no ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vá devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar É um faiô falando de amor Deixa eu te superar É um faiô falando de amor Deixa eu te superar E o teu amor deixa eu te superar Ah, capitula você é te superar Música Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer homem Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em dois E pensa na preguiça de soar Pega a fila no banheiro Querer fumar o teu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que tentar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pro severo Tanto que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pro severo Tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer voltar de novo Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Se comportar como solteira Dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que tentar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pro severo Tanto que eu perturbo o dobro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pro severo Tanto que eu perturbo o dobro E aí? Cê tem certeza? Cê quer ficar solteira? Ou quer voltar de novo? Cê acha que eu tô perturbando agora? Gostou, faltou curtindo, meu Deus pra que eu fui ver Duas taças de gin e uma mão boba ali, tocando em você Como assim você já tá bem, já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Bloqueia o seu ex e pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o faiãozinho Falando de amor Olha, postou, faltou curtindo Meu Deus pra que eu fui ver Duas taças de gin e uma mão boba ali, tocando em você Como assim você já tá bem, já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Bloqueia o seu ex e pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver